Neste vídeo vamos dar continuidade a visita Ponto Seguro, em seguida vou colocar os achados do vídeo anterior, da última caçadinha, que também foi lá em Arraiá da Ajuda, em Ponto Seguro. Neste vídeo não vou poder fazer detectorismo, mas mesmo assim eu vou poder mostrar para vocês o centro histórico de Ponto Seguro. É muito legal, muito interessante, vai ser bem rápido, pessoal. Mesmo assim eu consegui encontrar uma pecinha que serviu de como um troféu, pois eu vou levar de recordação e não deixa de ser um achado, pois estava no chão e eu vou mostrar para vocês durante o vídeo. Espero que assista até o final, pessoal. Quem puder curtir, compartilhar e comentar, fique à vontade. E vamos lá, pessoal, assistiu o vídeo. A chegada dos portugueses ao Brasil foi um dos momentos das grandes navegações. A expedição de Pedro Alves Cabral contava com 13 embarcações, aproximadamente 1.200 a 1.500 homens. Uma das curiosidades das casas, das construções do período colonial, era a espessura das paredes. Elas eram feitas até com 60 centímetros de comprimento. Isso para manter o ambiente mais refrigerado, certo? Além das aberturas que existiam na parte superior. Pessoal, aqui no centro histórico, em uma dessas casas, morou o Cabral. Ele morou por pouco tempo, período bem curto. É fantástico. Podemos conhecer cenários que fizeram parte do descobrimento do Brasil aqui em Porto Seguro. Vocês estão vendo aqui a igreja de São Benedito. Ela foi construída pelos jesuítas. E neste lado aqui, vocês estão vendo as ruínas da primeira escola do Brasil, também construída pelos jesuítas, aproximadamente pelo século XVI. Ela teve um curto prazo de funcionamento, aproximadamente 6 anos, devido a conflito entre os colonos, os índios e os próprios jesuítas. Pessoal, essa é a terceira igreja mais antiga do Brasil. Eu acabei fotografando, registrando, porque eu não sabia que não podia. Fiquei sabendo só a hora que eu saí da igreja. Assim que nós entramos, nós íamos numa placa. Orelhido entrar sem máscara. Mas não encontramos outro tipo de placa. Nós estávamos sem guia. Geralmente, quem vai com guia já é orientado, que alguns locais não podem ser filmados internamente, nem fotografados. Quando os portugueses chegaram no Brasil, estima-se que existiam no território brasileiro aproximadamente 7 milhões de indígenas. Aqui nós temos um marco do descobrimento do Brasil. Existem dois símbolos nele, um com a cruz de Malta e outro com o símbolo do Vasco da Gama. Existem contradições sobre quando o marco chegou ao Brasil. Alguns falam que tenha sido no ano de 1503, mas outros afirmam que foi no ano de 1535. O primeiro ponto avistado pelos portugueses foi a região de Monte Pascual, em 22 de abril de 1500. Assim que os portugueses chegaram no Brasil, eles relataram na carta que eles achavam que o Brasil era uma ilha. Primeiro nome que foi dado no Brasil foi Veracruz, é o que consta uma carta de pelo vaso de caminha. É o coco da Bahia. Pessoal, essa aqui é a igreja Nossa Senhora da Penha. Uma curiosidade é que foram enterradas 13 pessoas no interior dela, perto do próximo altar. Mas essas pessoas já não estão mais lá, elas foram levadas para Portugal. Apenas pessoas com poder aquisitivo muito alto, poderiam ser enterradas dentro da igreja. Aqui nós temos a Praça da Matriz. E essa aqui é a segunda igreja mais antiga do Brasil. Existem muitas particularidades e curiosidades. Uma que eu achei bem legal é a respeito da torre. A torre, ela foi construída com restos de vidro, porcelana, vidro, materiais que refletiam. Porque naquela época não existia o farol. Então os barcos, eles tinham como referência a torre da igreja. A primeira missa realizada foi em 26 de abril de 1500. E aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Que legal. Que legal. Ela diz, mas vai dizer aí? Olha lá, olha aí, olha aí. É quanto que é essa aí? A gente tem 10 deles. Ainda de... É? Aperta do lado aqui, olha. Olha aí, como é seu nome? O Irapurã. Irapurã é seu nome? Você é da... A gente é da reserva. Que legal, cara. A reserva, a pata de fome de fio. A gente fica lá também. Vou ficar com um negocinho que... Ah? Eu vou levar essa pita. Essa pita foi feita lá na... Na reserva. Na reserva. A gente sobe, aperta aqui, olha. Trai os pássaros ali. E aperta aqui? E como é que funciona? E aí? Você sobra aqui e aperta do lado ali. São vários pássaros que pode fazer com ele. E... Legal. Olha. Olha. E aí tu tira vários pássaros. É. São vários pássaros. Pessoal, nesse prédio não tivemos acesso interno. Esse prédio, ele já foi Câmara, Cadeia, Prefeitura. E hoje é referência por abrigar o Museu de Porto Seguro. Existe uma exposição que retrata a vida indígena anterior à chegada dos portugueses ao Brasil. Na parte inferior, a gente encontra as alas femininas e masculinas, que eram referentes à cadeia. Pessoal, aqui é a porta da entrada da cadeia. Olha só o tamanho da fechadura. O pagamento de Pedro Alves Cabral pela expedição foi uma quantidade de dinheiro que equivalia mais ou menos a 35 quilos de ouro. Ele poderia comercializar 30 toneladas de pimenta e 10 caixas de especiaria. Pessoal, cuidado no chão. Aqui não deve ser antigo, mas é um vidrinho. Não sei se é do que é. Nós estamos aqui. Um pátio ali do... Da área do escolhimento. Vou levar. Olha, tem uma raiz dentro. Pessoal, esse aqui é o resumo da caçada anterior. Como eu cheguei de viagem, foram feitas as malas, eu não encontrei mais. Eu demoro um pouco para editar o vídeo. Não havia encontrado. Eu acabei encontrando e eu vou postar nesse vídeo. Conforme lá no início, lá, que eu havia falado. Então, aqui foram as moedas, né? Que deram algumas moedas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinquenta. Essa moedinha aqui, parece ser de cinco centavos. Tá muito deteriorada. Tava bem fundo. Depois eu vou dar uma limpada. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é coral. Tinha bastante lá, né? Parece... Olha aí, ó. Aí eu trouxe esse aí. E essa pedrinha aqui também é coral. Aí eu acabei trazendo. Isso aqui é alumínio, né? Isso aqui é uma bolota de alumínio. Isso aqui já não é alumínio. Isso aqui já é outro material bem leve. Mas é ferroso. Tampinha, como sempre. Uma da Coca-Cola. Laca. Isso aqui tinha bastante lá. Eles utilizam muito na orla da praia toda. Aqui estão essas pecinhas de aço, né? Que incomodaram bastante lá. Não incomodaram. Atrapalham. E uma porca, um anzol. Essa pecinha aqui. Tem uma rosca dentro lá, né? Algumas embalagens de alumínio. Certo? E esse vidrinho aqui. Foi o que eu encontrei lá em Porto Seguro. Olha só. Ele tem aqui um número 68... W... 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 8, 9 ou 69. É um vidro muito restente. Dá pra ver que tem raiz lá dentro. E... Tá muito compactado. Essa terra é de lá, ó. Do centro histórico de Porto Seguro. Então eu trouxe aí. Vou guardar. Como lembrança. Valeu, pessoal. É isso aí. Muito obrigado por assistir. Até o final. Estamos finalizando o vídeo. Espero que tenham gostado. Pessoal, se quiser apoiar o canal. Curtindo, comentando, compartilhando. Agradeço a todos. Agradeço a todos.